E aí jovens, aqui que eu vos falo, eu sou o Joe, o Preceptor, estamos de volta com mais um vídeo, galerinha, e desta vez eu vou trazer aqui pra vocês um vídeo de Conan Exile Dicas É isso aí, galerinha, é como convidar amigo pra jogar online, como jogar modo cooperativo nesse jogo de sobrevivência que é muito bárbaro, galerinha, é isso aí Galerinha, um recado rapidinho aqui, na descrição do vídeo eu vou deixar o link da minha loja na Magazine Luiza Você clica no link e vai ser direcionado diretamente pra loja Eu deixei alguns jogos em destaques, você pode pesquisar aqui também o jogo que você quiser E eu deixei selecionado os menores preços pra vocês, galerinha Lembrando que qualquer item que você comprar através desse link, você vai estar me ajudando muito, galerinha Também na descrição vai estar o manual do game Days Gone Então se você quer o manual de Days Gone, galerinha, essa é a oportunidade pra você comprar apenas 10 reais Seja, já agradeço muito e bora pro vídeo É, bom, beleza É, se você quiser jogar online, você clica aqui no jogar online, só que só jogar online é aleatório, né Mas modo cooperativo, galerinha, é essa paradinha aqui, ó Cooperação, um jogador, é, clique em X, né Ativar cooperativo Tem a opção ativar cooperativo, a opção jogar em modo de um jogador ou cancelar, né Modo de um jogador, você vai jogar sozinho, né Mas a questão hoje aqui é modo cooperativo Então você clica em ativar cooperativo Está ativando, beleza Chegou aqui, você pode escolher as opções, né De level, né, de dificuldade Civilizado é o, pra quem tá iniciando mesmo, é tudo mais fácil, né Decadente seria o normal e bárbaro seria o mais difícil Vamos lá em decadente Aperta quadrado pra jogar Tá carregando Beleza, galerinha, carregou Aqui você vai escolher se você vai querer ser homem ou mulher Beleza, essa parte aqui é de customização Eu não vou customizar nada Só vou finalizar personagem Porque o objetivo do jogo é ensinar como convidar, né Confirmar Ok, vai começar uma Kitsine aqui Eu já vou cortar Kitsine Ok, tá carregando agora Ok, galerinha Bom, eu já tô aqui jogando, né Normalzinho, ok Você aperta Options Ou botão de referência aí, né Você vem aqui em Servidor Isso Eu já tinha esquecido Você vem aqui em servidor E convidar um amigo Assim que você apertar aqui, galerinha Vai aparecer uma tela pra você E você não está vendo agora Mas pra você vai aparecer uma tela Que vai aparecer os amigos do seu console Ali os que estão salvo No seu console No seu PS4 No seu Xbox Ou no seu PC Então você escolhe o seu amigo aí E clica em convidar Ou enviar Ou confirmar Ele vai enviar um convite Para o seu amigo Vai estar do seu lado, galerinha É isso aí É muito simples, né Espero ter ajudado Se você gostou Não esqueça de deixar aqui like Compartilhar o vídeo Nas suas redes sociais Se você me ajuda muito E se não tiver no canal Não quiser perder nenhum vídeo Já se inscreva aí Muito obrigado por assistir o vídeo E até o próximo E até o próximo